Então, eu sou o Cavi Borges, produtor e diretor de cinema. Faço parte desse universo do cinema independente. Na verdade, cinema independente é uma palavra muito relativa, né? Ninguém é independente. Até quem faz com pouco dinheiro depende de alguém, de um ator, de uma câmera, de uma equipe. Então, cinema independente, na verdade, querem dizer um pouco cinema de baixo orçamento, né? Cinema menor, não é cinema grandão de mercado. O cinema brasileiro quase que todo é isso, né? Se você for ver, lá atrás, nos anos 60, quando surgiu o Cinema Novo, você vê o filme do Glauber Rocha, a equipe tinha 7 pessoas. Vidas Secos do Nelson Pereira tinham 11 pessoas. Então, no fundo, lá atrás, quando o cinema brasileiro começou a se destacar internacionalmente, né? Principalmente quando chegou o cinema novo, é muito comum os diretores... Aquela frase clássica do Glauber, né? A câmera na mão, uma ideia na cabeça. Pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, e chegaremos a uma civilização! E isso foi se mantendo ao longo da história, né? Desde o cinema novo, depois passou para o cinema marginal, depois passou a geração 80, depois os anos 90, depois a retomada. Lógico que a indústria do cinema brasileiro foi crescendo, foi se desenvolvendo. Os filmes foram ficando mais inflados, os orçamentos maiores, a equipe maiores. Comecei a procurar um caminho parecido com a indústria americana, né? Mas, na verdade, o meu curso fala um pouco desse cinema alternativo, esse cinema de baixo orçamento, esse cinema mais autoral, que foi feito no Brasil ao longo desse tempo todo. Então, o nome do curso chama Do Cinema Novo ao Novíssimo Cinema. Cada aula, eu vou levar um cineasta para complementar as minhas falas. Por exemplo, na primeira aula, que eu vou falar de cinema marginal, eu vou levar o Luiz Rosenberg Filho. Na segunda aula, que eu vou falar um pouco mais de cinema novo, eu vou levar o Luiz Carlos Lacerdo Bigode, que era assistente de direção do Nelson Pereira. Eu vou levar realizadores para cada um contar a sua própria experiência também, e eles terem acesso aos realizadores mesmo, assim, né? Os maiores desafios da produção independente sempre é o dinheiro, né? O dinheiro é o nosso grande problema, o nosso grande adversário. Só que acaba que, às vezes, também a falta de dinheiro ajuda a gente a ser mais inventivo, a ser mais criativo. Como você vai filmar essa cena se você não tem isso? Ah, vamos fazer assim. Ah, assim não dá, então vamos fazer assim. Vai te fazendo pensar outras formas, outros caminhos. Às vezes, fica melhor do que a ideia inicial, entendeu? Então, eu acredito muito que, dos anos 2000 pra cá, surgiu com essas novas tecnologias, com a câmera digital, com o projetor digital, com a internet. Tudo isso transformou o cinema, assim, não só no Brasil, mas no mundo todo. E possibilitou uma série de pessoas a poder fazer, exibir, distribuir. Quando você trabalhar com a película, fazer um curta-metragem era 100 mil reais. Ou você ganhava um edital, ou você era rico. Se você for olhar o cinema brasileiro, nos anos 70, 60 e 80, os cineastas todos são ricos, ou de família rica. Aí, nos anos 2000 pra cá, quando surgem as novas tecnologias, câmeras digitais, isso tudo, a galera começou a poder fazer também, né? Todo mundo pode fazer um filme se quiser. O dinheiro não é mais o grande empecilho, sabe? Mas agora é o conhecimento.